Pallet nada mais é do que uma plataforma feita de madeira, metal ou plástico, muito utilizada para a movimentação de cargas em supermercados, armazéns e transportadoras. Os pallets de madeira são os mais comercializados no Brasil e geralmente são fabricados com madeiro de eucalipto ou pinos. Sua estrutura é montada de acordo com as necessidades do produto que será transportado e armazenado. O benefício é comodidade, praticidade, tanto para carregar como para descarregar. Nós como trabalhamos com empilhadeira, paletizado, adianta um monte o serviço, muito mais prático mesmo. A gente trabalha tudo com driving, que daí é tudo empilhadinho, show de bola, fica muito mais prático mesmo. Para nós, se vier sem pallet, se não for palletizado, atrasa o serviço mesmo. A carga palletizada, a maioria vem ou do sul, com frutas, ou importada também do Chile, da Argentina. Toda mercadoria que vem em câmera fria, vem palletizada. Agora, a mercadoria, mais que a nacional, que é a graneleira, aí a gente reaproveita o pallet que vem dessas empresas de fora, para poder armazenar a mercadoria que chega sem pallet. E usa também o pallet para as entregas no supermercado. A gente bota tudo palletizado, porque é tudo com empilhadeira, né? E a capatinha vem, coloca na empilhadeira e faz a entrega. Geralmente, os pallets de madeira não têm retorno. E após o uso, são descartados no lixo ou vendidos para reciclagem. 80% dos pallets é descartado, a não ser o pallet PBR, que é um pallet mais reforçado, que alguns mercados só recebem com ele, daí ele tem retorno. O resto a gente utiliza, reaproveita o que dá com a mercadoria nacional, mas depois é descartado. A gente descarta mesmo na CEAS, o pessoal que cata lixo, recolhe, aí vai para artesanato, ou eles revendem para os outros mesmo, reformam. Seu Francisco Edivan ganha a vida comprando e vendendo pallets usados. Fazer esses pallets a gente consegue mais no posto pioneiro, os caminhoneiros que trazem para a gente vender. E a gente recicla nas empresas. As empresas vai e reciclam e a gente fica repassando. E a CEASA, pega também na parte da CEASA também. O pessoal que compra de você, do senhor aqui, os pallets, eles utilizam para quê? Para o utilizam, eles fazem sofá, eles fazem hoje, em aniversário, eles fazem mudura, sei que eles botam em parede e é usado muito, usa o mar em parte de sofá. No depósito mantido por ele e seu filho, o que não falta é pallet de todo tipo, modelo e tamanho. Além dos caixotes que, nas mãos de um artesão criativo, podem ser transformados em belas peças de arte e utilidade doméstica. E por falar em arte, eis aqui o João Gabriel, que há um ano e meio, viu na reciclagem desse material um excelente negócio. O Gabriel, que além de farmacêutico, nas horas vagas, também está aqui na sua casa, aproveitando esse espaço que ele transformou na oficina, para trabalhar com os pallets e desenvolver a arte dele, que ele aprendeu no decorrer do tempo. Gabriel, como é que iniciou esse trabalho com pallet? Bem, esse trabalho, ele iniciou com um hobby. Eu estava procurando alguma coisa para diversificar, para mudar, para passar o tempo. E conheci a arte com pallet, então comecei a visitar videoaulas, comecei a olhar vídeos, fui aprendendo e comprando maquinário, fui pegando o gosto. E fui fazendo para mim, com o decorrer do tempo, fui montando umas coisas para mim dentro de casa, fazendo algumas mobílias, fazendo alguns enfeites para dentro de casa e fui pegando o gosto. Quer dizer que hoje na sua casa tem mobília feita de pallets, então? Tem. Hoje em dia, o que eu tinha, muita gente se interessou, até mesmo pelos produtos que eu tinha, e o pessoal vai levando. É uma coisa que o pessoal pega gosto, é uma coisa diferente, são coisas exclusivas, são coisas que você não vai encontrar na loja, é difícil de encontrar na casa de outra pessoa. Então a gente acaba fazendo para a gente, as pessoas acabam levando, porque tem interesse, e a gente acaba fazendo esse mercado. Faz a mercadoria, faz o projeto e acaba ficando para o próprio cliente da gente. É verdade que esse sofá que a gente está sentado aqui agora, foi a única coisa que restou, do tempo que você começou, foram as nossas primeiras peças que você fez? Positivo, esse sofá aqui foi o primeiro, na verdade era um conjunto, né? Então o pessoal foi gostando, levando e comprando, e me sobrou esse daqui, E o showdown? É, esse daqui eu disse, não, isso daqui vai ficar como marca para a gente, vai ficar como o primeiro projeto que a Top Palette fez, foi esse daqui. Foi nosso primeiro sofá, nosso primeiro projeto. Quem é o responsável pela criação de toda essa mobília, de tudo que você cria a partir da madeira do Palette e dos caixotes de madeira? Bem, eu e minha esposa, Bianca, a gente trabalha junto, a gente aproveita as horas livres para poder, às vezes, estuda o projeto, estuda a cor do estofado que vai usar, que vai ficar bacana, estuda se aquele estofado, se aquela estampa vai combinar com a madeira crua, se vai combinar com a madeira envelhecida, e a partir dali a gente começa a fazer o projeto, montar e depois fazer o acabamento, parte de estofado, a parte de pintura, a parte de moldagem toda da peça. Quer dizer que a peça daqui sai pronta, não precisa depois ter que mandar fazer a parte de estofamento, nada não? Não, não, nossa exclusividade, o diferencial da gente da Top Palette é esse, a gente faz o nosso projeto, cria o nosso, como um banco desse daqui, geralmente você encontra no mercado o banco de palette, todo mundo pensa que é o banco, é a madeira, onde na verdade não, ele já sai com todo estofado, de assento, de encosto, está entendendo, todo coberto, com os pés, tudo já pronto, para você chegar e colocar no lugar onde você quer, dentro da sua casa, ele já sai pronto 100%. Outra coisa, quantas pessoas trabalham aqui com você? Trabalho eu e trabalha minha esposa junto comigo, e a gente tem outro local onde a gente armazena em grande quantidade o nosso palette, nossa matéria-prima realmente, que a gente compra geralmente de volume maior, e eu vou trazendo para cá à medida que vou precisando para fazer os projetos das encomendas. Quem são seus principais clientes aqui que vêm adquirir o teu produto? Cliente hoje em dia a gente é bem diversificado, a gente tem desde a dona de casa que quer dar uma repaginada em casa, que quer modificar, que quer mudar às vezes o visual de moderno junto com o rústico, a gente tem os lojistas, o próprio pessoal de lojista, que hoje em dia quer abrir uma loja, quer fazer um mostruário diferente, quer ter um banco diferente, uma bancada, um expositor diferente, então está buscando essa moda que hoje em dia está em todo canto, que é o rústico, é a madeira, que o pessoal realmente tem aprovado bastante, então são esses nossos clientes, nem do público jovem ao público de terceira idade, todo mundo hoje em dia quer ter uma mobília de parte, quer ter um efeito, quer ter um diferencial, um produto exclusivo, onde ele sabe que não vai ter em todo canto, onde ele vai entrar e não vai ter assim uma loja que vá vender isso, então ele vai ter que procurar até a gente. E por falar em exclusividade, a tua arte aqui, você já fornece para alguma loja, para lojas de móveis ou são produtos exclusivos para quem vem te encomendar? Não, nossos produtos no momento eles ainda estão exclusivos, são peças que por mais que uma pessoa encomende o mesmo produto igual a outro, ele nunca vai sair igual, são produtos que a madeira vai ser diferente, a coloração vai ser diferente, o verniz vai agir diferente, cada madeira o verniz tem um tom, então ele pode ser o mesmo modelo, mas ele vai ter sempre diferencial, então são produtos exclusivos, feitos só pela gente e comercializados pela gente mesmo. E por falar em acabamento, em pintura, eu pergunto, esses paletes são trabalhados com a madeira crua mesmo, ou você faz algum tipo de tratamento para poder transformar ele na arte? Bem, aí vai do gosto do cliente, tem cliente que quer bem rústico, eu quero rústico, eu quero a madeira crua, e já tem cliente que diz não, eu quero acabamento, eu quero que você trate a madeira, então a gente trata, recebe a madeira, faz a higienização da madeira, depois a gente trata com produtos químicos para evitar pestes, cupins e etc, e depois começa o processo de lixamento graduativo, diminuindo a lixa para poder dar o acabamento liso na madeira, em vernizamento, trabalha com a parte do selamento da madeira, para ela não ficar a madeira arrepiando, e ela adquire bem tanto a tinta como o verniz, e tem todo o processo de montagem, trabalhamos só com parafusação, onde garante o reforço e a qualidade dos nossos prósmetros, é isso, a qualidade é garantida por esse trabalho que a gente faz, que é minucioso em cada peça. E como é que é, Gabriel, trabalhar na farmácia como farmacêutico, e em casa como artesão? São dois ramos bem diferentes, primeiro, e bem corrido. A farmácia realmente é um ramo que exatamente a farmácia me puxou ao pallet, porque você trabalha muito, então você quer ter um hobby, quer ter uma válvula de escape. Então foi onde eu encontrei no pallet, eu sempre achei muito bonito, eu gostava de coisa rústica, e isso acabou me deixando com vontade de aprender, e de criar, e de imaginar, e produzindo, sendo que você não imagina onde isso vai chegar. Você não imagina que vai começar a virar um comércio, que o pessoal vai te procurar, vai te encomendar, vai ligar lojista, vai ligar pessoas encomendando, e chega um ponto que você tem que ter cabeça para poder conciliar uma coisa com a outra, mas graças a Deus até agora está dando tudo certo. O negócio deu tão certo que Gabriel teve que reservar um espaço em sua casa para montar seu próprio ateliê. E aqui ele trabalha não só com a madeira bruta, mas também no acabamento de todas as peças. Gabriel garante que aqui tudo é feito com muita dedicação, o que lhe rende peças únicas e de muito bom gosto. Gabriel ainda não possui loja física, mas aproveita as redes sociais para divulgar seu trabalho e comercializar suas peças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.